ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Industriários fazem manifestação contra projeto de lei aprovado na Câmara Federal que terceiriza funcionários de empresas privadas. Em Parintins, idoso de 75 anos mata homem depois de ser insultado. Fundação de Medicina Tropical ganha uma unidade de terapia intensiva para crianças. Anatel, pune operadora Oi e ligações de orelhões passam a ser gratuitas a partir de hoje. E ainda, a campanha contra a febre aftose é intensificada no Amazonas para proteger o rebanho de doenças com a vaca louca. O Jornal em Tempo dessa quarta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Líderes sindicais e trabalhadores fizeram uma manifestação hoje no Distrito Industrial. Eles são contra um projeto de lei aprovado nessa terça na Câmara dos Deputados em Brasília. Ele prevê a terceirização de funcionários de todos os setores de uma empresa. Cerca de 300 pessoas participaram do protesto. Vai contra o interesse da classe trabalhadora, não só dos petroleiros, como de todos os trabalhadores do país. Para industriários e sindicalistas, a aprovação do projeto pode trazer prejuízo aos trabalhadores, como demissões e perda de benefícios previstos pela Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. É importante lembrar que a medida exclui empresas públicas e sociedades de economia mista. Nós estamos vendo que todos os dias nós estamos vendo demissões das empresas. Então, se isso acontecer, vamos ficar com o polo industrial falido. Ontem surgiu uma nova, dizendo que quem trabalha nas estatais, no Banco do Brasil, está fora. Nosso pensamento é que seja fora a todos. O projeto de lei foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados em Brasília e agora segue para apreciação no Senado. Quero fazer aqui o apelo ao Senado aqui do Amazonas, que revele que foi o trabalhador que votou nele. Vota a volta do trabalhador, porque a terceirização acaba com qualquer segmento. Então, senadores, veja o lado do trabalhador. Nós já sofremos muito pela terceirização irregular e se for aprovado, nós não sofremos mais ainda. Então, volta a volta do trabalhador. Durante a manifestação, os trabalhadores fecharam a rua Quixito, no Distrito Industrial 1, o que deixou o trânsito complicado na área durante boa parte da manhã. É complicado, a gente está indo para o trabalho, mas é importante as paralisações para reivindicar os direitos dos trabalhadores. Isso fica complicado porque prejudica até a economia do Estado, já que essa hora é hora de pico de que a gente está saindo para trabalhar. Deputados aprovaram hoje o reajuste dos servidores da Assembleia. O aumento foi de 7,8%. A quarta-feira foi dia de muitas votações. Apesar do painel indicar que muitos estavam presentes, o plenário estava quase vazio. Mesmo assim, havia quórum para a votação. Entre as matérias em pauta estavam mensagens governamentais e o projeto de lei que reajusta os salários dos servidores da Assembleia em 7,8%. Acho que é investimento, quando você fala em trabalhador, investimento. Se enxugar gasto pode se enxugar de várias formas, economizando energia, diminuindo transporte de telefone, pode diminuir quantidade de diária, ou seja, tem várias formas de cortar gasto. Por unanimidade, o reajuste foi aprovado, mesmo em época de crise, quando a arrecadação do Estado tem diminuído mês a mês. O presidente da Assembleia diz que o aumento acompanha a inflação e é referente à data base de 2015 dos servidores. Já atrasada. O constitucional, onde nós estamos respeitando ao máximo a lei, tem a responsabilidade em conceder o reajuste para os ativos, para os servidores que são efetivos, os ativos e os inativos. Os servidores, cerca de 800, já vão receber os próximos salários reajustados com as correções. No fim da tarde de hoje, mais um idoso foi atropelado aqui na capital, dessa vez na Avenida Brasil. Os detalhes com a repórter Priscila Gama. É isso mesmo, Marcela. O acidente aconteceu por volta de 5 da tarde, aqui na Avenida Brasil, próximo ao Centro de Convivência da Família. O Manuel Tomaz, de 84 anos, foi atravessar a rua quando foi atingido por um carro. Foi importante, porque o senhor voou, literalmente, ele voou na frente do carro, ele caiu longe, distante, e as coisas, os pertences dele caíram na pista e tudo mais. No local, a vítima foi atendida por uma equipe de primeiros socorros do Exército. A gente pôs o colar cervical nele, né, para evitar que ele fique mexendo muito o pescoço, e pôs ele na prancha longa ali. Quando a gente estava imobilizando, terminando ali de imobilizar, chegou o SAMU. O idoso foi levado para o pronto-socorro 28 de agosto por uma equipe do SAMU. Priscila Gama, para o Jornal em Tempo. A seguir, idoso mata homem por causa de insulto em Parintins. E ainda, a empresa de telefonia Oi é punida pela Anatel. Ligações de telefones públicos serão gratuitas a partir de hoje. Nós voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho